E a gente começa o TV Com Tudo Mais desta quinta-feira recebendo essas belas mulheres. Elas que são as representantes das escolas de samba aqui de Florianópolis. Comigo a Flávia Tirloni. Tudo bem, Flávia? Bem-vinda. Aline Mombele Queires, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada também. Tá aqui com a gente a Paula Paz também. Tudo bem, Paula? Quanto tempo? E as meninas ali, a Letícia e a Alice, que estão representando a ONG. Tudo bem? Tudo. ONÇA Sorriso, né? Isso mesmo? Deixa eu começar conversando com a Aline, já que ela estava ali com a Copa Lodge, né? A escola de samba que hoje nós estamos recebendo aqui no programa. Aline, você é professora de dança, né? Coreógrafa. Fica mais fácil estar à frente de uma bateria? Sim e não. Por que não? Sim, porque eu trabalho com dança o ano todo e... Para mim é mais uma extensão do meu trabalho, mas não porque eu também sou mais cobrada devido a essa posição que eu tenho como bailarina, né? Quantos anos você já dança? Eu danço desde os três anos de idade. Muito tempo. Então tira de letra, né? Samba no pé não falta. Aline, e me conta, quantos anos você já está na escola? Eu estou... vai completar... vão completar 12 anos esse ano e há quatro como rainha de bateria. Meninas, me expliquem, assim, qual é a diferença, assim, de uma rainha, de uma madrinha? Como é que é feita essa escolha, hein, Paula? Explica pra gente, por favor. Bem, cada escola tem uma diretriz, né? Depende da diretoria da escola. Por definição, a rainha seria da comunidade e a madrinha uma convidada. Porém, não é isso que acontece em todas as escolas, né? Por exemplo, a Aline também não veio da comunidade, a convidada é a rainha. A Viviane era ujo, a rainha não é da comunidade. Então depende da administração da escola que faz. Porém, tem uma hora que acaba confundindo um pouco, né? A rainha, a madrinha, enfim. Mas a gente sabe que o compromisso é o mesmo. Porque a função das duas é manter a cadência do samba e manter a bateria na mesma frequência até o final do desfile. Pra gente não perder ponto e tirar o 10 no final que a gente quer, né? Você também já tá há tempo envolvida, né? Com a bateria da União da Ilha da Magia. É, eu comecei na escola no segundo ano do desfile da União, que foi em 2010. Aí fiquei com o destaque de chão e tudo mais e foi o convite pra ir pra bateria, né? E assim, é aquela coisa, é bom e não é, né? Porque a gente chega, é muita cobrança, a gente tem uma rotina muito complicada de trabalho e tudo mais e acaba tendo que renunciar muitas coisas de trabalho pra estar à disposição do carnaval. Vocês trabalham o dia inteiro e chega... Quanto tempo antes vão pros ensaios, assim? Uma semana antes, um mês antes? Não, quando começa a gente tem que tá lá. Isso, muitas vezes começa já no... Acabou o carnaval, já começa? Não. Algum envolvimento, reuniões, assim, que você tem que participar ou não? Sim, o nosso ensaio de bateria, que eu também toco tamborim, começa em agosto normalmente, né? Aí esses sim. Mas aí tem os projetos da escola, que a gente tá sempre envolvida. Na verdade, tem um meizinho ali de férias. Logo depois as reuniões já começam e... Que a gente também começa a entrar em um pouquinho de tudo, né? Sim. Quem gosta da escola, gosta. Barracão, bateria, o que vier, a gente tá dentro. Isso mesmo. A Flávia tá sem microfone também, né? Flávia, e você, que é a madrinha de bateria da Protegidos da Princesa, é o seu primeiro ano? É, então. Elas são super experientes, né? Eu, pra mim, é um mundo todo novo. Eu fui convidada esse ano pelo presidente pra ser a madrinha de bateria. E pra mim foi uma surpresa, assim, é um mundo todo novo que eu tô conhecendo agora. E eu ouvia muito falar, né? Mas todo mundo sempre comentou que quando entrasse, é um mundo que desperta, assim, muito interesse das pessoas, né? E agora que eu tô participando, realmente é bem apaixonante. Tô fazendo o possível, né? Pra tá representando bem. E o ritmo. E o ritmo. Tá mexendo muito, assim, com a da rotina. Então, eu fui convidada agora, bem... Foi recente o convite, então tô super correndo atrás pra não fazer feio, né? Eu vi as fotinhos no Face lá, malhando bastante, tá se puxando. É, então, malhar a gente sempre malha, né? Mas agora é diferente, né? Porque o primeiro ensaio que eu fui, chegou no final do ensaio, eu tava quase morrendo. Literalmente quase morrendo mesmo, porque é um preparo físico diferente, né? Mas agora... Gente, eu fico cansada só de ver vocês. Sinceramente, eu fico olhando de casa e ficando, mas tem que ter muito pique. Tem que ter bastante pique, mas enfim. Porque é totalmente diferente, né, Aline? E Flávio e Paula de sambar numa festa, numa balada, você tem que dar uma continuidade há muito tempo. E é o ritmo, né, que é super acelerado, assim, aquela adrenalina de estar ali, mas a gente vai... Enfim, acho que vai dar tudo certo, no final vai dar certo. E tá conseguindo conciliar bem, assim, a vida de empresária? Foi viajar, vindo no Face também, fazer compras pra loja, volta e vai pro ensaio? Acaba misturando um pouco a rotina, mas como a Paula falou, realmente é difícil, né? Eu sou uma pessoa bem ocupada, até essa semana, ontem foi um ensaio geral. E eu não cheguei a tempo, porque o voo atrasou, parou em Curitiba, tava com um mau tempo. E eu realmente não consegui ir, porque cheguei tarde aqui. E pra estar lá e se apresentar e tá super bem, a pessoa tem que tá super bem, né? Então ontem realmente não consegui ir, mas enfim, pra sábado vai dar tudo certo. Tá, e assim, eu quero saber dos preparativos em relação ao corpo, né? Você já disse agora que malha o ano inteiro, né? A Lini dança e isso já faz com que o corpo fique espetacular, né? Porque modela, trabalha o aeróbico também, né? Paula, você também cuida do corpo, assim, durante o ano inteiro? Pode passar o teu microfone? Isso, querida. Não cuidava, mas com o carnaval, isso foi uma parte boa do carnaval. Porque eu sempre dancei, quando eu era pequena, de balé e tudo mais. Mas com as rotinas de trabalho, eu fui ficando malandrinha. E a academia não é a minha praia. Mas com o carnaval, aquela coisa de saúde, eu voltei, assim, com o personal de leve. Tá fazendo musculação? É, tô fazendo, mas é pra ter ritmo, né? Não pra ganhar massa muscular, nada. Mas pra ter ritmo de ficar, de conseguir passar a avenida sem morrer, né, Fábio? Se não, a Aline vai ficar a única esperando as duas lá. Se elas morrerem, imagina eu, né? Aline, você faz musculação também, Aline? Então, eu comecei a malhar esse ano com o Maurício Santiago, que é o meu personal. Só esse ano? Antes não fazia musculação? Não malhava também? Não, não. Caramba, olha, eu tô aqui surpresa, assim, porque eu acho que todo mundo malha. Mas ainda bem que alguém, alguém pra compartilhar um pouquinho desse lado comigo. É, eu tô apaixonada, assim, porque ele também é um excelente profissional e ele me cativou. Então, eu gosto de fazer musculação hoje em dia. Eu não gostava também, mas hoje em dia eu gosto. Criou um hábito, então? Criei, criei um hábito. E também pra ter o suporte muscular pra atravessar a avenida é importante. Porque nos outros anos, claro, já tô um tempão no carnaval, mas a gente sempre sente no final da avenida aquele desgaste físico mesmo grande. Tira férias depois? Não. Já semana que vem eu já volto a dar uma. Depois desse pique todo eu preciso, é mesmo, fugir daqui. É, gostaria muito, mas não vai dar. Mas, assim, ontem a gente até, inclusive, tava conversando com a Juliana, a nossa rainha. Foi a nossa volta pra essa 15 e eu sambei durante duas horas e meia naquele chão. Péssimo pra estar com uma sandália da altura que a gente usa e acabei machucando muito os meus pés. Tô com o pé bem machucado, bem sábado, seja lá o que Deus quiser, vou enfaixar ele todo. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer bonito na avenida. E não tem escapatória. No dia do desfile o salto tem que ser bem alto e fino mesmo, né? Não, eu já tive ferimentos até piores e a gente vai mesmo assim porque a gente ama o carnaval. A gente tá vendo algumas fotos da Aline, olha só que lindas as fantasias. E me contem, meninas, eu vi hoje no Face da Flávia que ela já postou um pouquinho, assim, né? Dos acessórios, muito brilho, muito glamour. E a tua fantasia, Aline, dá pra falar alguma coisa já? Eu venho de Helena de Troia, a bateria... Eu não sei se era pra ser surpresa, pode falar ou não? Pode falar o que é a bateria ou não? Então, a bateria, ela vem de gregos e troianos, né? Helena foi a causa da guerra entre os gregos e troianos, ela era uma semideusa, né? Ela era filha de Zeus com Leda, já estudei tudo sobre ela. Já vi várias vezes o filme. Tem que incorporar o personagem. Incorporar o personagem, exatamente. Todo ano a gente incorpora um. Então, esse ano vem de Helena de Troia. E a minha fantasia, ela tem muito a ver com o tema, né? Eu não posso contar muito, mas ela tem a ver com uma grega troiana. Mais coberta ou menos coberta esse ano? Esse ano, menos coberta. Já avisei o marido que, se ele quiser tomar um remédio pro coração, ele que tome antes. O marido tá ali, né? Filma. Tá ali, tá ali, olha. Tá preparado. Foi que eu malei pra isso. Paula, e a tua fantasia? Então, a fantasia, se ela ficar pronta até sábado, né? Como assim? Vem de outro país, por acaso? Não, é porque a Paula Paz que faz, entendeu? Então, ela é muito ocupada. Caramba, você boda, faz tudo? Sim. É dentista durante o dia, a noite boda. É, habilidade manual pra fantasia também. Então, torcer fio é comigo. Mas, assim, chega uma hora que a gente não dá conta. Ontem eu fiquei, à noite, cheguei em casa com febre e cansada. Porque é o estresse. A gente tava falando do cansaço da avenida, mas não é só o cansaço de... Físico, né? Não, é o peso, é o calor, é a pressão, é a harmonia. O emocional que nessas alturas também mexe. Então, tu pode triplicar essa pressão ali do exercício físico por 4 ou 5. Que é o que a gente carrega na avenida. Fora uma fantasia, né? A gente vai, né? E tudo sorrindo. E a tua fantasia mais comportada também, assim, tem o corpo bem à mostra? Ela tem que ter um grau de comportamento, senão eu sou deserdada, né? Porque eu já levei... Trabalhando com as crianças. É, eu já levei seis anos pra vir pro Carnaval de Florianópolis. Rio de Janeiro, Joaçaba, até o meu pai, assim... Hoje ele foi pela primeira vez num ensaio, essa semana. Porque até então ele falava, minha filha estudou tanto pra parar no Carnaval. Olha, e a gente que ama o negócio, e gosta de ir, e gosta de participar, era complicado. Porque ou era um conflito em casa, ou da gente ver aquilo, ó, como é que eu não tô ali? Eu tenho que ir? Com certeza. Eu vi também que a tua filhinha, né? Porque o Facebook é algo, assim, que pra mim, então, funciona muito bem, né? A gente fica sabendo da vida de todo mundo, né? Que bom que ele acaba ajudando também nesse bate-papo. A tua filhinha também te acompanha no ensaio, né? O marido, tranquilo, Flávia? Não, o Marcel é super tranquilo. Não, o Marcel é muito tranquilo, me apoia, sempre me apoiou em tudo que eu fiz até hoje. E o Carnaval não tá sendo diferente, tá sendo super parceiro. Foi a todos os ensaios comigo, levei a Isabela, que pra ela também é super nova. Ela tá com quantos anos? Ela tá com três aninhos agora, é. E não parava de pular, ela achou que o samba era pular. Eu ficava pulando, adorou, enfim. Pra ela também é novo, né? É uma novidade. Vão junto com você pra avenida? Vão, vão, vão. Ela não vai, porque é muito pequenininha, né? Até no dia vai ser uma função, enfim. Então ela vai estar em casa dormindo, de certo? Vai ver no outro dia na apresentação, né? Na reapresentação. Enfim, né? Mas a família tá adorando, assim. Você não tem problemas com isso? Não, não tem problema com isso, assim. Realmente o único problema que eu tô tendo, que como as meninas mesmo falaram, tem que ter bastante tempo, tem que ter dedicação. E às vezes os teus projetos pessoais acabam ficando realmente um pouco de lado. Acaba desfocando, né? Porque não dá pra ter foco em tudo. E acaba sempre só carnaval, carnaval. Mas agora, terminando, passando, eu volto aí pra minha rotina de sempre. Quanto tempo vocês demoram pra aprender? Você, por acaso, demorou pra aprender o enredo? Olha, foi rápido até. É rapidinho? Porque quando você acaba estudando a história do enredo e escutando, até pra dançar é mais fácil. Porque acaba conhecendo a letra do enredo e a história e tudo faz mais sentido, então fica mais fácil. E aí acaba escutando, botei o CD no carro direto, né? Lá em casa ninguém mais aguenta, é só carnaval, carnaval, carnaval. Já fiz todo mundo aprender, né? Porque tem que saber o enredo da escola. Enfim, não foi tão difícil assim. Foi rapidinho. Foi rapidinho, Aline. Tua filhinha também tá ali, né? Com teu marido acompanhando. Como é que é o nome dela? A Lara. A Lara. Ela também vai com você nos ensaios? A Lara é rainha da aula infantil esse ano. É o primeiro ano dela na Copa Lorde. Já tá envolvida no carnaval, então? Tá, tá dançando muito bem. Ela dança desde os três anos também. Vem aqui pra gente, Lara. Tira a bolsinha, Lara. Vai do lado da Ju, ó. Tira a bolsinha. Vem cá. Já tá desde pequenininha, então, introduzindo a filha, né? Senta aqui, senta aqui com a tua mãe. Não tem problema. E ela já faz dança contigo? Já sabe sambar? É, ela já samba super bem. Ela fez aula comigo. Ensinei ela os passinhos do samba. Esse é o primeiro ano que eu faço na contagem com ela, né? Os outros anos ela já sambava no pé, mas às vezes ela se perdia um pouquinho na contagem, né? Então esse ano eu coreografei, fiz uma coreografia pra ela sair na Avenida. E ela tá perfeita, assim, tá? Ela pega muito rápido também. Lara, né? Lara, tu tá gostando ou tu tá indo mesmo porque a mamãe gosta e tá te incentivando pra ir? É, eu tô gostando bastante, assim, sabe? Vai ser dançarina também? É, eu já faço dança, eu já faço jazz, daí, tipo, fica mais fácil pra mim, né? Mas quer seguir já uma vida profissional, assim, como dançarina? É, quando eu crescer, eu acho que eu vou querer ser rainha da bateria também, que nem minha mãe, né? Depende se me aceitarem, né? O pai tá ferrado, ele acha que vai sair da... Quando ele acha que ele vai sair da Avenida, ele tá entrando. Que barato. Falando ainda sobre crianças, tá aqui com a gente a Letícia, que é a madrinha mirim, né? Da ONG Ouça Sorriso, que você coordena, enfim, tá super envolvida. E a Alice, que é a porta-bandeira, também é do projeto social da escola, né? Da União da Ilha da Magia. Ela é do projeto social Voa Gaivota, que é o projeto social da União da Ilha, de Mestre Stahl e Porta-Bandeira Mirim. E tá de convidada na Nossa Sorriso pra estender o nosso pavilhão. Porque a ONG, assim, é de saúde bucal, porém, eu trouxe a bateria mirim pra começar a chamar atenção nos nossos teatros, porque falar de saúde bucal é repetitivo. E as madrinhas, né, acabavam chamando atenção, as crianças gostaram de participar do projeto, só que virou um bloco, por quê? Daí tem que ter a Mirim, a madrinha Mirim quer vir junto com a Paula, vamos? Mestre Stahl e Porta-Bandeira vem também, tem cidadão samba, eu disse, meu Deus do céu, gente, a ONG o que virou? Mas tem tudo? Porque aí eles querem participar nos projetos sociais e a escola já não consegue abranger tanto, né? A gente tem as casas de repouso, hospital infantil, casas de crianças que aguardam adoção, então a gente faz um projeto de saúde bucal que é mensal, que acompanhamos e tudo mais, e tem as datas festivas, né, como é carnaval, dia da criança, dia das mães, que a gente faz ações diferentes onde vai essa turma do samba toda aí. Que bacana, vamos pedir pro nosso sonoplasto já preparar um sambão aí pra gente, né? Como elas são representantes de outras escolas, talvez não seja muito legal dançar todo mundo junto ali com a Copa Lorde, né? Mas vamos preparar um sambão pra reunir todo mundo aqui no final desse bloco, e aí na Copa Lorde vai ficar com a gente até o final do programa, a gente tá aqui recebendo também a Juliana, que eu conheço há muitos anos, inclusive estudamos juntas, né, Juliana? Bom te reencontrar, viu? Você é a rainha da escola, né, da Copa Lorde? Isso, eu sou a rainha da escola nesse ano, em 2014, também fui em 2013, entretanto nós não tivemos o desfile, então tô aí mais um ano reinando à frente de toda a escola com muito orgulho, muita satisfação. E muito bonita, viu? Muito linda, parabéns. Meninas, eu quero saber da alimentação, assim, como é que tá a alimentação de vocês nesse pré-carnaval, né? Ainda hoje a gente vai falar aqui com uma nutricionista sobre os alimentos e bebidas ideais pra vocês se prepararem pra cair na folia. Flávia, como é que é a tua alimentação? Muito regrada, principalmente nesses últimos meses? Agora um pouquinho mais, né, até porque acaba o carnaval, o corpo mais de fora, você quer estar um pouco melhor, então realmente agora esse último mês eu dei uma cuidada, assim. O que incomoda você, assim, no corpo? O que você pensa, assim, em melhorar sempre? Então, eu não tenho muito problema, assim, com o meu corpo, como eu falei, eu sempre malhei, assim, e tem gente que é fissurada, assim, eu gosto de ser magra, definida, e trabalho pra isso, né? Meu personal me treina pra isso. Quanto à alimentação, acabo comendo até coisas mais calóricas, porque o meu metabolismo, ele é um pouco acelerado, então se eu não comer, eu realmente emagreço, e aí com essa rotina, assim, de ensaio e a correria... Minha energia não dá, então eu tô procurando me alimentar bem, mas nada muito fora do comum, assim, e se hidratar bastante, né? Gosto bastante também de tomar água de coco, acho que ajuda bastante. Se ajuda. E você, Aline? Tem uma dieta, assim, que você segue durante o ano e agora, ela é mais restrita ou não? Não, eu fui criada num ambiente, meus pais, os dois professores de educação física, meu irmão também seguiu a área. Então a minha mãe sempre foi muito cuidadosa na nossa alimentação, sempre tive uma alimentação extremamente, até quase vegetariana, assim, a gente quase não consumia carne, mas carne branca em casa. Então eu me acostumei desde criança a comer muita salada, o meu alimento preferido era a salada verde, legumes, verduras, frutas. E lá em casa eu tento fazer da mesma maneira, apesar que não consigo muito porque só eu sou fã disso. Mas acabo comprando só pra mim mesmo, porque a Lara nem o Serginho come, então... Mas nesses dias, assim, que antecedem o carnaval, você acaba comendo menos? Eu fico com muita sede, então eu procuro tomar muita proteína líquida. Tomo muito whey, muita clara de ovo, muito, muito. Assim, eu passo o dia inteiro, tô tentando me hidratar, mas de uma forma que eu não emagreça também, porque eu também tenho muita facilidade pra emagrecer. É defeso. E você, Paula? A Paula já disse que não gosta de malhar e é alimentação. É, alimentação, quando eu fui nutricionista no final do ano, eu falei assim, quando que você come? Bem, comida é no domingo. Ele come isso. Durante o dia, quando dá um suco, é lucro. Ele, nossa, tu não... Aí, meu Deus, né? Então, pelo menos o carnaval teve uma parte boa, de começar a comer certinho. Jogou nessa reeducação. É. Eu tive, assim, o dependente da minha mãe, eu tinha uma alimentação maravilhosa. O problema é que a gente aí tem que trabalhar e tem outras coisas pra fazer e comida vai ficando. Enquanto tá na hora de, ah, deu um intervalinho de almoço, tem 15 coisas pra resolver. Tempo tá passando, tem que já voltar a atender e a gente acaba deixando. Vai pro lanchinho. Vai pro lanchinho. E aí, assim, ó, eu não tenho facilidade nenhuma de emagrecer. Desde os 9 anos de idade, endócrino, dieta. Então, eu não posso mais olhar pra barra de cereal, eu não posso mais olhar pra pão integral. Então, não adianta. Não adianta. Tem coisas assim, ah, proteína, ai, que legal. Mas, assim, quando a gente pensa na dieta, a fruta vai. Mas se alguém levou e refrigerou, né? Se saiu voando de casa, que não deu mau tempo, né? De dar tchau. Imagina. Então, assim, reeducai um pouquinho. Então, agora é só tentar manter. É, é. Tentar não engordar até sábado. Legal. Então, preparadas, com certeza, expectativa aí, tá lá em cima, né? Porque o dia é que parece que vem aquela coisa toda à tona, né? O nervosismo, enfim, a vontade de fazer o melhor, né? E também de chegar na frente, de vencer, né? Porque, querendo ou não, desfilar é muito bom, mas todo mundo quer conquistar a vitória, né? Mas o engraçado que eu acho, assim, que, às vezes, durante o dia, tá cansativo, tá cansada, mas chega no ensaio, vai na frente da bateria, parece que é uma terapia, é verdade. Quando você começa a ouvir aquele barulhinho, tudo não para. Esquece do mundo e revela uma força, não sabe de onde e vai, assim, é muito bom, é muito legal. Que bom, olha, muito obrigada por vocês terem vindo ao programa, viu? Eu sei que algumas de vocês ainda tem ensaio, a gente tem daqui para o ensaio. Muito sucesso para todas e boa sorte. Vou ficar aqui na torcida, viu? Obrigada. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar, só cuidar da mesa aqui. E eu quero ver você sambando, né? Porque carnaval é samba no pé. Vamos lá, meninas? Vamos lá, todo mundo. Vamos aproveitar. Jô, vem junto, Jô. Eu vou sair de cena, né? Porque, aqui, ó. Pode ser aqui na frente, por gentileza. Deixar as nossas musas aqui do carnaval, agora com vocês, aqui na TV Com. Pode ser que assim. Vamos lá, com vocês. Vamos lá, com vocês. Vamos lá, com vocês. Vamos lá, com vocês. E a presidência é seu respeito.